Música Alô você, tudo bem pessoal? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do Professor Amado. Pessoal, hoje a aula é de resistência dos materiais avançados. Ó, já estamos na aula de número 3, né? E o tema de hoje é bem simples. Diagrama do esforço interno solicitante. Tá? Já a gente começa a aula, mas ó, não se esquece não, compartilha com os amigos, dá um like, ajuda o professor, ajuda o canal a crescer. Um grande abraço pra vocês, vamos lá. Vai ser massa, cara. Hoje a gente vai aprender bastante coisa, tá? Então se liga depois da minha e a gente começa a fazer a aula. Bora! Música 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 É isso aí, meu público! Bora, 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 bora a aula. Hoje é o dia de resistência dos materiais avançados. Diagrama dos esforços internos solicitantes. Essa aula vai ser top, vai vir, cara. Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que analisar é quais são os tipos de cargas, não é verdade? Então, olha só, acompanha comigo aqui. Tipos de carga. A primeira carga que a gente aprende é a força normal. E nada mais é que atua perpendicularmente a uma área. Ou seja, olha a nossa figurinha aí, tá ligado? Show, né? A segunda situação é a força de cisalhamento ou cortante. A gente chama de VC. Localiza-se no plano da área e é criada quando as cargas externas tendem a provocar o deslizamento das duas partes. Dá uma olhadinha nessa figura aqui e você vai entender bem. Olha só. Nessa figura aqui, ó, e essa melhor ainda, cara, as duas forças laterais aqui, ó, tá fazendo o quê? Tá fazendo com que ele tenha um cisalhamento, cisalhamento. Olha, ele tava assim e tem esse movimento. BC, ó, BC, cortante, beleza? Vamos pra frente. Próxima situação é os tipos de momentos, ou seja, vamos ter um momento de torção. Peito criado quando as cargas tendem a torcer, ou seja, olha essa figura aqui, tá torcendo a figura, torcendo a figura. Em relação a outra, certo? Esse é o momento de torção. O próximo momento é o momento fletor, ou seja, fletor é provocado por um movimento da carga que faz esta situação. Essa situação, esse aqui é o momento fletor, certo? Então nós temos o momento fletor e de torção. Força normal e força de cisalhamento ou cortante. Então vamos pra um exemplo pra gente aplicar isso aqui e entender bem como funciona isso. Olha só. Esse exemplo que eu trago pra você é o seguinte. Para que haja equilíbrio estático em qualquer ponto que fizemos um corte, deverá haver um equilíbrio das forças em momentos. Beleza? Suponha que Fy, Fy, que seja de 10 N, Fx também de 10 N, aí eu tenho o Ray de 5 N, Rayx de 10 N e finalmente RB de 5 N. Isso aqui são dados, já chegou pra você. Então vamos estudar em cima desses valores, tá? E que a barra tenha 4 metros de comprimento. Beleza? A barra todinha aqui, ó. Todinha tem um total de 4 metros de comprimento. Então vamos lá. Fazendo o diagrama tudo, nós vamos ver esses detalhes, ó. Ray, Ray, Rayx, isso é cuidado, ó. Cuidado pra nós. Fy, Fx, RB. Beleza? Então, com essa situação, eu vou cortar, cortar essa figura. Cortando essa figura, eu vou ter exatamente esta imagem. Beleza? Observe o seguinte, ó. Manteve-se os valores de todos os vetores. A gente pode verificar os vetores aqui, ó. Eu tenho o Ray, o Rayx, o Fx, Fy, momento, normal, e o cortante. Aqui, novamente, o normal, o momento, e o cortante. Observe que um cortante em relação ao outro, quando a gente cortou, tem sentidos contrários. Beleza? Agora é o seguinte, eu tenho que calcular a normal. Ou seja, a normal, vamos verificar somente os vetores na horizontal. Como ela está na horizontal, observe que tem Rayx, Fx e N. Portanto, pra calcular essas normais, uma Rax menos Fx mais N. O Fx ficou negativo porque é o único que está para a esquerda, enquanto que os outros estão para a direita. Desta maneira, vamos substituir os valores que foram dados. Encontramos isso aqui e é fácil ver que é normal, é igual a... Beleza? Agora a gente vai pra vertical. Na vertical, observe o seguinte, eu tenho Ray, Fy e também eu tenho V. Observe que Fy e V têm o mesmo sentido, enquanto Ray é pra cima. Tanto pra cima positivo, pra baixo negativo. Fechou? Substituindo os valores, teremos uma condição que V é igual a menos 5 N. Beleza? Agora eu tenho que verificar o momento. Primeiro, momento. Eu tenho que verificar o momento em relação à distância. O momento é a força vezes a distância. O momento é o velho. É, tá? Essa piada é muito boa. Então, vamos pro momento, ó. Rayx a distância. A distância em relação a V é de 2. Porque a barra completa tem 4. Mais um momento. Observe que o Ray, ele faz um momento no sentido horário. Enquanto o momento Mzinho que tá aqui, ó. Observe que o mouse é o lado. Tá no sentido anti-horário. Por isso ele ficou positivo. Nessa situação, eu vou ter menos 2 vezes... Menos 5 vezes 2, menos M. Portanto, M é igual a 10 Nm. Beleza? Força, Nm, distância, metro. Ok. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa pra esta outra figura. Então, me acompanha aqui, ó. Normal. Tem que estar na normal. Somente o N. Ou seja, N é igual a 0. Perfeito. Nessa situação, eu vou ter agora em V. V, eu tenho aqui duas forças. Duas para cima. Se estão duas para cima, significa que são positivas. V mais RB é igual a 0. Portanto, V vai ser igual a menos 5. Porque é o RB é 5, como foi dado aqui. E foi dado esse valor. Ok. Agora, a gente tem que calcular os momentos. Para os momentos, vamos verificar o seguinte. Eu vou ter esse momento no sentido horário e esse aqui no sentido anti-horário. Então, esse aqui vai ficar positivo. Portanto, menos N mais o momento de RB. Então, RB foi 5 vezes 2, que vai dar menos 10. Então, total 10. Observe que ficou igual. Tranquilo, né, pô? Os momentos aqui, ó. Os cortantes também. Por quê? Porque eu tenho uma força exatamente no centro, uma coisa extremamente uniforme, tá? Então, juntando essas situações, vamos pegar e analisar o seguinte, ó. A análise dos diagramas nos permite analisar os pontos críticos da estrutura. Para as forças normais, temos que RAX é 10 newtons e F de X menos 10 newtons. Ou seja, vamos trazer a figura novamente. Então, em relação a RAX, ele subiu um total, que é Y, desculpa, subiu 10 newtons. Depois, para RAX mais 10, F de Y desceu 10. Então, vou ter essa situação. Então, para momentos fletores, no diagrama, o momento fletor, o positivo, aponta para baixo. No momento fletor. Ok? Bom, agora eu posso fazer outro diagrama em relação ao momento. Ou seja, pegar a mesma figura e observar que eu vou ter isso aqui. Por que eu vou ter isso? Por quê? Nesse ponto, o momento está zero. E nesse ponto, o momento foi 10 newtons metro. Como eu coloquei para baixo, ficou negativo. Ou seja, olha a dicasinha do professor. O gráfico do momento fletor é numericamente igual à área da força cortante. É numericamente igual a essa força cortante. Bom, vamos ver a mesma situação aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos analisar o seguinte. A análise dos diagramas nos permite também analisar os pontos críticos para forças cortantes. Ou seja, o F e Y cortante era menos 10. R e A e Y, 5. E R e B, 5. Então, eu vou pegar a mesma figura e vamos colocar essas forças cortantes aqui nesse diagrama. Ou seja, R e A e Y subiu 5. Depois, eu venho para cá um total de R e A e A e X que foi de 10. Depois, eu vou descer aqui porque o F de Y é menos 10. Então, vai ser desse ponto até esse que é ponto zero. 5. Para chegar a 10, tem que vir mais 5. Então, menos 5. E eu tenho essa situação. Positivo aqui, negativo aqui. Assim, eu tenho que, para os momentos fletores, no diagrama, o momento fletor, o positivo aponta para baixo. Positivo aponta para baixo. Pela mesma coisa. Mesma situação. E eu trago a mesma dica. Certo? Vamos lá. Beleza. Então, eu retorno essa mesma figura que você entendeu muito bem, que aqui é em relação aos momentos. Ok? Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos construir outro diagrama de momento para uma outra situação. Segundo exemplo. Putsal. Eu tenho aqui. Esse diagrama com um ponto de apoio, outro ponto de apoio e uma força não está centralizada dessa vez. Então, vamos primeiro analisar nossos vetores. Eu vou ter o R e A. R e A. Eu vou ter o R e B. Então, quais serão as reações de apoio? Reações de apoio vai ter forças em Y, que vai ser R e A, 12 mil e R e B. Quem está para cima é positivo, quem está para baixo é negativo. Então, eu tenho R e A mais R e B, menos 12 mil. Tudo isso com a zero. Bom, agora eu tenho que verificar os momentos. Momento. Quem é que eu momento aqui? Eu tenho esse 12 mil, tenho. E qual a distância até o pólo A? 4 metros. Tenho R e B que vai ter 12 momentos também. E a distância dele é de 6 metros. Só que observe que este, esta força, vai girar o momento no sentido anti-horário. E este aqui no sentido horário. Desta forma, 12 mil vezes 4, menos R e B vezes 6. Portanto, eu vejo que o R e B será de 8 mil newtons. Assim, eu posso substituir este 8 mil newtons aqui, aqui em cima. Sendo assim, eu vou ter R e A igual a 4 mil newtons. Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer um diagrama da cortante, tá? Olha só. Para fazer o diagrama da cortante, eu gosto de desenhar este esqueminha aqui. Pronto. Agora, vamos analisar. Eu vou ter esta força para cima. Ele vai chegar exatamente ao R e A. O R e A foi quanto? 4 mil. Sendo assim, aqui vai ser 4K. E ele vai até a distância do D, que é de 12 mil. Então, se aqui é 4, eu vou descer 4, vai sobrar mais 8. Então, ele vai até o 8. 8K. Perfeito. Depois, ele vai seguir para a direita. Beleza. Em seguida, você vai observar que ele vai subir, porque tem o R e B. Mas, enfim. Aqui, o R e B foi exatamente quanto? 8. Ou seja, 8 mil chegou no zero. Está em equilíbrio. Perfeito? Agora, observe. Vamos fazer o momento referente ao momento fletor. O diagrama do momento fletor. Para isso, eu tenho que verificar esta mesma figura para calcular o momento. Observe que eu vou ter o momento M e o momento relacionado a A para este ponto de apoio aqui. Dessa forma, vai ficar menos MA. Por quê? Porque este MA está em sentido horário. E este momento M está no sentido anti-horário. Dessa forma, eu vou ter estes valores. Lembrando que o RA era 4K. Está a uma distância de 4 metros com relação a este ponto de 12 mil newtons. E o M está aqui. Este M vai ser calculado facilmente aqui. 4K vezes 4 vai dar 16K em newton metro. Beleza? Agora, eu vou montar o diagrama. Para montar o diagrama, você vai colocar os pontos zero e até o 16 para baixo. 16K. Em seguida, na outra parte da figura, ele vai entrar em equilíbrio. Então, ele vai subir. Então, eu chego à minha resposta final. Tudo bem? Agora, a gente vai verificar o diagrama de forças cortantes. Olha só. Diagrama de forças cortantes. Com o diagrama de forças cortantes, podemos determinar essas forças em qualquer secção da viga. Com os resultados das reações nos apoios anteriormente calculados, podemos construir um diagrama de Q. Olha só. Bacana, pessoal. Essa figurinha nova aqui. R1, eu considero como 20 newtons. F1, 14, F2, 18 e R2, 12. Beleza? Olha só. Como é que vai ficar isso de diagrama? Aqui, observe que aqui é o eixo principal. Primeira coisa. Vai subir um valor de 20 newtons. Então, aqui, percebe que tem uma setinha de 20 newtons. 20 caras. É 20 newtons. É 20 newtons. Em seguida, eu tenho que ir na horizontal até esse ponto C. Vou ir até a horizontal e agora vou descer. Vou descer quanto? 14. 14. Se eu puder ser 14, significa que esse ponto aqui vai ser de 6 newtons. Em seguida, eu vou ter que ir para a direita. Então, vamos caminhar aqui para a direita. E eu vou descer essa quantidade de F2. O F2 é quanto? 18. Então, 18. Isso aqui já tem 6. Ele vai descer 6 e depois mais 12. Perfeito. E vai ser 12 newtons. Em seguida, o R2 vai fazer o quê? Subir. Então, vai subir para a direita e depois subir 12 newtons, chegando ao ponto de equilíbrio. Olha, né? Só isso, gente. Só isso. Agora, veja só este exemplo. Vamos desenhar um diagrama de cortantes em momento fletor, considerando que a carga é de 20 kN para esta figura. Observe que agora eu estou usando uma carga. Se eu estou usando uma carga, eu tenho que calcular as duas fletores. Então, vem comigo. Primeiro, vou colocar a distância aqui, 10 metros. E aí, veja, eu estou aqui para você. Fazendo a situação, eu posso ver que a carga está centralizada, porque esta figura é um retângulo. Então, eu pego bem no centro. Então, vai estar bem aqui. Ou seja, 5 metros para lá, 5 metros para cá. Esta força FQ vai ser 20 k vezes 10. Porque eu tenho que calcular essa área para calcular essa força FQ. que me dá 200 kN. Beleza. Se eu tenho agora 200 kN, o RA vai ser 100 e o RB também 100. Pessoal, como é que você achou isso? Veja só. Se eu tenho a mesma força, essa carga completa, 200 k, e eu só tenho duas forças para cima, e esta figura completamente simétrica, eu posso considerar que estas duas forças RA e RB são exatamente iguais para cima, portanto, metade delas. Tranquilo? Então, vamos para frente. Agora, eu vou fazer este corte aqui, observe que eu cortei aqui, então, esta distância de 5 metros, eu vou ter um momento, além do momento, eu vou ter o RA e, consequentemente, a força carga. Lembrando que agora eu só tenho metade da figura, então esta força da carga tem que ser 100. Assim, vamos calcular os momentos aqui. Então, eu vou ter um momento M, certo? Vou ter um momento MA e vou ter um momento, tá? Carga. Menos MA mais MP, linha, mais M. M, sentido anti-horário, positivo. RA, sentido horário. E MQ está girando dessa forma, então, vai girar em outro sentido, então, vou ter positivos e negativos. Vamos lá. Então, menos MA, que vai ser menos 100K, o RA está aqui, vezes 5, que é a distância dele. O FQ, que eu vou considerar como 20K vezes 5, por que 5? Porque eu tenho aqui, ó, 20K é a carga, 5 é a distância agora, que era 10,5, 2,5, que eu vou considerar a minha distância. Então, dessa maneira, eu vou ter esse valor. 500K mais 250K, menos M. E agora? Agora, é só ir para o braço, 250K e o do metro, que é o momento. E agora? E agora? Agora, eu vou ter que analisar o diagrama da portante. A gente faz um desenho, aqui embaixo, eu vou fazer um diagrama preto, você vai observar que vai ficar simétrico. primeiro, no RA, ele sobe 100K. Então, vamos subir aqui, ó, 100K. Depois, eu tenho que ir, ir para a direita? Não, porque agora eu tenho uma carga. Se eu tenho uma carga, essa, essa mudança vai ser simétrica. Então, eu vou ter esse triângulo. Não tinha somente uma força única, agora eu tenho uma carga distribuída. E ela foi até quanto? Até menos 100K. Por quê? Quando eu estou no RB, o RB é 100, então eu tenho que subir 100. Solta aqui. Show de bola. Agora, momento, fletor, eu não tenho um momento 250K, então eu vou botar aqui 250K, ó, Nilton, metro. Nesse ponto aqui, eu vou ter o centro do momento. Então, ele vai fazer, por ser uma carga distribuída, não vai ser uma linha reta. Ela vai estar com uma curva. Então, nessa situação, eu vou ter essa curva. Simples, não? Tá bom. Vamos para o próximo? Próximo exemplo, tá? E o próximo exemplo é, desenho de acâmara das cortantes, momento fletor, considerando que essa carga é de 10K, Nilton, por metro. Então, veja só. Observe que eu não estou mais colocando a carga em toda a viga, só na metade dela. Então, primeira coisa, fazer um desenho. Vamos fazer esse desenho. Observe que aqui vai estar 2 metros, o centro aqui na força da carga, o RB continua aqui, a barra continua com 8 metros, o RA continua nesse ponto. E, Q vai ser 4, que é a área, 4 vezes 10, portanto, 40 Kilo Newtons. Beleza. Então, eu vou ter RA e RB positivo e a força Q negativa. Eu estou fazendo em relação às forças verticais, às forças verticais. RA mais RB menos FQ, substituindo FQ, eu vou ter isso aqui. Portanto, eu posso dizer que RA é 40K menos RB. Beleza. Cheguei a uma situação que o RB, vou ter que encontrar esse RB para futuramente achar o RA. Para isso, eu vou verificar esse ponto de acordo aqui, eu observo o mouse, vou colocar o meu momento e o momento também desse aqui. Isso é, tem gente horária e anti-horária. Portanto, MB, o momento de B, menos o momento de FQ, tem que ser igual a zero. Perfeito. Quem vai ser o momento de B? Vai ser a reação de B, ou seja, a força de B, vezes a distância, que é de 8 metros. Perfeito. Aqui eu tenho 40, foi calculado aqui, 40K, vezes 6, que é a distância de 6 metros. Assim, é fácil ver que o RB vai dar 30K. Posso substituir 30K aqui e acho o RA igual a 10K. Beleza. Agora, pega essa figura. Observe que é a metade, hein? Tem corte. Eu cortei bem aqui no meio. Bem aqui nesse ponto. Bem aqui. Então, vamos lá. FQ. RA. Que momento? Aqui. Beleza. Esse FQ está para baixo, normal, e é cortante em V, com a distância de 6 metros. Sendo assim, eu vou colocar V. Quem é V? V vai ser o RA, menos o FQ, que é que está para baixo, e o V, que está para baixo também. V, já tem o valor de RA, 10K, já tem o valor de FQ, que é 10K, e o V vai ser esta multiplicação aqui, que dá menos 20K. Agora, vamos ver os momentos. Tem o momento de A? Tem o momento de A. Tem o momento também de ponto Q? Tem também o momento de A, tem o momento de A, tem o momento de A, vamos colocar todos aqui. Menos MA, em relação a isso, mais MQ, em relação a carga, mais o momento de A, que é o momento que eu quero ver, esse momento de letor. E aí, eu posso substituir cada um deles. MA, vai ser a reação A, 10K, vezes 6. Ficou negativo, porque esse camarada está gerando um sentido anti-horário. E aí, MQ, ele vai ser 20K, que nós contamos aqui anteriormente, é a metade, 20K, 20K, vezes 1, porque é a distância de 1 metro, menos N. Assim, eu vou ter menos 60, mais 20K, menos N, que é 40 kNm, beleza? Bora pegar todos esses fatores aqui, não vamos nos perder. E, em seguida, eu vou fazer o diagrama cortante. E também o diagrama fletor. Primeiro, 10K. 10K, R e A. R e A só, 10K. Então, eu sou o fim da escada. Próximo. Como eu não tenho nenhuma força distribuída nessa parte de carga, eu vou caminhar aqui em linha reta. Depois que chegou nesse ponto da carga, agora eu vou ter que fazer uma diagonal. Diagonal, eita, cheguei a esse menos 30. Lembra que o RB é 30, então ele tem que subir o valor de 30. Então, eu vou ter esse diagrama da cortante. Agora, o diagrama fletor. Diagrama fletor, observe que eu vou colocar essa seta exatamente nesse ponto onde se inicia. É exatamente a metade, as vezes a metade, referente à carga. E a carga começa nesse ponto. Então, aqui, o momento é de 40K, eu vou colocar 40K, e eu vou ter praticamente uma intérbola, uma curva. Chegando esse do zero, caminhando até o ponto máximo de 40 Kilo, Nm, em seguida, chegando ao zero. Pronto, finalizamos. Certo? Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha curtido. Essa foi a aula referente às forças correntes, momento vetor, momento corrente. A quarta aula vai entrar. Ó, vai estar muito legal. Espero que você curta bastante. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!